FELIZ O HOMEM Estou a te oferecer, deixa eu ser, como um anjo pra você, pra quando for pousar, sempre ter um bom lugar, no aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso, me envolve em teus laços, então segue comigo, que hoje vou voar, sem medo de cair, com teu nome em minhas asas, no céu vou refletir, e hoje vou cantar, com a coragem pra dizer, que tudo que eu quero, é sempre com você. FELIZ O HOMEM No aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso, me envolve em teus laços, então segue comigo, que hoje vou voar, sem medo de cair, com teu nome em minhas asas, no céu vou refletir, E hoje vou cantar, com a coragem pra dizer, que tudo que eu quero, é sempre com você. FELIZ O HOMEM 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 Legenda Adriana Zanotto